Hoje, notícias. Rádio Hoje. Beneficiários do INSS poderão dar entrada em pedidos de pensão por morte e salário-maternidade diretamente nos cartórios. O projeto piloto começa nesta sexta-feira, dia 15, e está previsto para durar 30 dias. A ideia é que o atendimento comece quando a pessoa for registrar o nascimento de um filho ou o óbito de um segurado. Ao efetuar o registro, o cartório vai verificar o direito ao benefício diretamente nos sistemas oferecidos pelo INSS, obtendo a resposta em tempo real. O INSS afirma que a entrada dos cartórios tem como objetivo dar mais rapidez às concessões dos benefícios. Em nota, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário alega que a análise de documentos é complexa e teme que mais processos acabem na justiça. Isso porque, segundo o IBDP, os profissionais de cartórios não possuem o mesmo treinamento dos servidores, que já analisam pedidos de aposentadoria. O fato é que, hoje, quase 2 milhões de processos estão travados no INSS. Reportagem, Rodrigo Santos. Hoje, notícias. Rádio Hoje. Oferecimento. Disque Areia do Luquinha. Para serviços de aterro, desaterro, limpeza de lotes e terrenos, areia, cascalho, brita, terra para construção. Disque Areia do Luquinha. A qualidade, preço e a rapidez que você precisa. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo. E sempre o melhor preço que o atendimento. Automotiva Pneus. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo estoque em 10 vezes. Uma mais nove. Preço de tabela. Ou à vista com desconto especial. Lojas Reon. A loja do trabalhador. Unicef Centro Universitário do Cerrado. Ensino de qualidade e responsabilidade social. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-800. Você sabia que o Posto Econômico vai sortear uma moto zero quilômetro em janeiro? E que todo mês tem prêmios incríveis pra você? Venha abastecer com a gente e garantir seu cupom. Nesse mês de outubro, vale combustível de 250 reais ou uma cafeteira. Posto Econômico. O posto pé quente da cidade. Posto Econômico. Posto Econômico. Posto Econômico.